Então eu já falei, ó, já separa aqui, me transfere essa parte e tal, que eu preciso e tal. Ele falou, cara, não tem dinheiro na conta. Eu falei, what? Ele falou, cara, eu falei, eu tô olhando a nossa planilha aqui, imagina, deveria ter e sobrando dinheiro. Como assim? Ele falou, cara, não tem dinheiro na conta. Eu falei, cara, o que aconteceu? E daí ele, não, eu vou verificar e te falo. Eu falei, não, 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 você vai entrar na ligação agora, você vai compartilhar a sua tela e eu preciso ver o que tá acontecendo. Cara, e quando eu entrei, a gente já tô no documento de invoices e eu fui ver. Eu não vou falar o valor certo, mas a gente tá falando aí de seis dígitos plus, né, de desaparecidos, assim. Que isso, nossa. E eu falei, cara, what the fuck, assim, sabe? Falei, cara, o que aconteceu? E daí eu, cara, nesse dia, eu lembro, era uma sexta-feira, em junho, eu não lembro exatamente o dia. Eu não sei te descrever o que eu tava sentindo naquele dia, porque.